No estado de Mato Grosso, o INDEA está determinado em cumprir com seu papel de fiscalizar a data de plantio final da safra de soja. Valdir Pacheco tem mais informações. O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA, divulgou em nota recentemente que cumprirá o seu papel de fiscalização referente ao calendário de plantio estipulado na Instrução Normativa Conjunta de 2015. E a norma vigente estabelece que o plantio da soja no estado está estabelecido de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano, sendo vedado, inclusive, o plantio de sucessão de cultura de soja sobre a cultura de soja, soja segundo a safra ou safrinha na mesma área. A entidade esclarece que a medida é de extrema importância para a prevenção e controle fitossanitário da ferrugem asiática, considerando a perda de eficiência e a reduzida disponibilidade de fungicidas, ingredientes ativos que controlam a ferrugem asiática. O descumprimento do calendário de plantio gera ao produtor rural a sanção prevista no anexo do Decreto 1524, de 20 de agosto de 2008. De 30 unidades padrão fiscal, acrescido de 2 UPFs por hectare plantado. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Durante o workshop Genética e Melhoramento 2018, realizado recentemente em Aracatuba, no interior do estado de São Paulo, um dos palestrantes concedeu uma entrevista ao nosso repórter Gustavo D'Ângelo sobre eficiência alimentar e consumo alimentar residual na pecuária bovina. Vamos acompanhar. Bom, e para falar sobre eficiência alimentar e CAR, eu vou conversar agora com o Dante Pazanese Lana, ele que é especialista na área de nutrição animal. Dante, eu queria que você falasse para a gente qual a importância da eficiência alimentar e do CAR nos sistemas de produção. A realmente eficiência alimentar é extremamente importante em todas as etapas da produção de gado de corte, seja na vaca, na cria, na recria e principalmente na engorda confinada. CAR, ou consumo alimentar residual, é uma das medidas de eficiência e que nós fizemos muita pesquisa e demonstramos que ela tem alguns problemas. Então, nós estamos tentando hoje montar índices para medir a eficiência de conversão alimentar, junto de ganho de peso, para produzir um animal mais lucrativo. E como estão os estudos e resultados obtidos em relação a esses conceitos? Então, nós estamos demonstrando que a melhor maneira de a gente fazer isso, quando a gente coloca os animais para fazer os testes de eficiência, nós temos que medir consumo individual. Então, é um gasto muito grande que o produtor de gado PO tem que fazer para produzir reprodutores, para disseminar essa genética melhor. É óbvio que o indivíduo multiplicador de gado, no setor comercial, não vai fazer serviço. Então, nós estamos começando a medir o consumo dos nossos animais e aí sim, medindo a eficiência de conversão, medindo a lucratividade, como? O animal que ganha mais peso, isso é um mérito genético e o animal que come mais, é um demérito. E aí, usando essa relação entre os dois, para identificar o animal mais eficiente. Tá certo, Dante. Obrigado pelas informações. Gustavo D'Ângelo para o SBA. O Rio Grande do Sul elaborou um projeto para incentivar a conservação do bioma pampa. O governo do estado prevê linhas de crédito para os agricultores que preservarem os campos nativos. Veja na reportagem de Annelise Nicolodi. As paisagens naturais do Pampa são variadas. De serras a planícies, de morros rupestres a coxilhas. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. E é justamente a preocupação em preservar essas paisagens naturais que fez o governo do Rio Grande do Sul lançar um projeto ambiental para a conservação dos campos nativos do bioma pampa. O bioma pampa é muito delicado e ele só tem aqui no Rio Grande do Sul em termos de Brasil. E a sua preservação depende do pastoreio. Não adianta como uma floresta deixar lá que o pampa não é assim. Ele vive quando tem o campo nativo e o gado pastando nele. Então essa iniciativa é muito importante porque os produtores aderiram a um conceito de produção ambientalmente sustentável. evitando sobre pastoreio muitas unidades num campo pequeno, evitando a conversão do campo em lavoura. Então com isso a gente consegue proteger o bioma, mas ao mesmo tempo gerando renda para os produtores. Então o projeto foi um projeto de capacitação, de implantação de boas práticas, que fez com que a iniciativa privada protegesse o planeta. Então muda um pouco o paradigma, porque como é que a gente fazia até hoje? Criava parques, unidades de conservação fechadas, protegendo até da ação humana. Aqui não. Nós temos uma experiência em que a ação humana protege o meio ambiente. Por isso dá importância. Por ser um conjunto de ecossistemas muito antigo, o pampa apresenta flora e fauna próprias e grande biodiversidade. Estimativas indicam valores em torno de 3 mil espécies de plantas. Quase 500 espécies de aves e mais de 100 mamíferos terrestres. É totalmente viável isso. Através do trabalho da Aliança da Passa e Sal nos últimos anos, a gente já mostrou que sim, é possível preservar o bioma pampa e produzir. E a gente está focando muito na produção pecuária, né? Por quê? Naturalmente o bioma pampa é riquíssimo em gramínea. São mais de 400 espécies de gramínea. E essa gramínea é um ótimo alimento para o gado. Então daí você consegue entender por que uma gramínea nativa é tão boa e vocês viram o resultado da qualidade da carne que é produzido, né? Ao mesmo tempo, essas gramíneas nativas atraem toda uma biodiversidade, desde a vegetação, inseto e as aves também. Por isso que a gente tem, nas fazendas hoje que fazem pardalhança, são mais de 200 espécies de aves com mais ou menos 12 ameaçadas de extinção em terra privada, dentro das fazendas. O que precisa e que é muito importante nesse projeto é uma capacitação e um treinamento de manejo desses campos nativos. Ainda falta muita assistência técnica de como manejar esse campo nativo e fazer como que ele realmente seja produtivo. Que é produtivo e competitivo até com outras formas de cultivo, sim, mas precisa ter um treinamento, precisa ter um manejo e esse projeto vai possibilitar esse treinamento. E através do BRD, inclusive, vão ser abertas linhas de crédito atrativas para os produtores que manejarem o campo nativo, né? Então, é um incentivo econômico. Em paralelo, a gente monitora a biodiversidade através das aves para ver se tudo isso também está aos dois lados, ganhando economicamente e ganhando em termos de biodiversidade. Os produtores rurais e extensionistas que participarem do projeto terão acesso a uma linha de crédito de longo prazo de mais de 5 milhões de reais, financiados pelo BRDE para incremento da produtividade pelo adequado manejo das pastagens, associado a uma valorização diferencial dos produtos. Além deste valor, estará disponível mais de 1,5 milhão a fundo perdido, com recursos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Precocidade no diagnóstico da gestação. Esse é o principal objetivo da biotecnologia por meio de Doppler. Muitos produtores rurais estão utilizando a técnica nas propriedades. E a repórter Kylie Rodrigues foi saber mais sobre esse assunto. As pesquisas demonstram o sucesso da biotecnologia Doppler. Propriedades maiores que prezam por tecnologias têm apostado na ferramenta. O Doppler é uma ferramenta acoplada à ultrassonografia convencional, onde o carro-chefe dele hoje é o diagnóstico de gestação precoce na IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Ele é uma biotecnologia relativamente nova, porém ela teve um grande sucesso nas pesquisas e já está sendo com grande sucesso introduzida ao campo. Com a tecnologia é possível ter precisão das informações dos animais em tempo real. Além de dados da gestação, é possível ter diagnósticos completos de patologias dos animais. O principal objetivo do Doppler é esse, a precocidade no diagnóstico de gestação. A gente consegue ter uma avaliação desse diagnóstico já com uma grande acurácia a partir do 20º dia após a inseminação artificial, ganhando um ganho de dias quando a gente compara com a ultrasson convencional, que é a partir do 28º dia. E quando a gente está trabalhando em protocolos de ATF, que é somado esses dias, há um grande ganho para o produtor. Kayle Rodrigues para o SBA.